Salve aí, minha galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Pablo Jamil, que mais uma vez. Hoje é o dia daquele vídeo, sempre com o vídeo da polêmica, né? Na quarta-feira, o Verdade no Oi Cru. Eu resolvi falar pra vocês hoje sobre algo que eu tenho percebido que está acontecendo no mundo dos concursos públicos, principalmente. Preparatório pra vestibular nem tanto tá acontecendo, mas é para concurso. Então vamos lá. Essa galera tem que se renovar de uma semana pra outra, né? Que alguém tem uma ideia, vai lá e lança, aí a pessoa tem que vir copiar e implementar algo novo e sempre ideias novas, enfim. Você já deve ter ouvido falar na teoria do Oceano Azul e do Oceano Vermelho, né? Tá no livro Estratégia do Oceano Azul. O mundo dos concursos públicos hoje é um oceano muito rubro, cara. Ele é muito vermelho. Porque as pessoas estão ali amealhando os seus quinhões, um mordendo o outro e tá naquela coisa maluca. Bem, qual é o assunto, então, do vídeo de hoje? O desespero dos preparatórios para concursos públicos. Os menores já estão ali fechando as portas. Os maiores, alguns deles, estão até aqui, ó, em dívidas e estão topando qualquer parada, estão topando qualquer negócio. Se você, eu faço essa experiência, se você digitar concurso público ou editar o concurso público ou procurar informação sobre algum concurso que acabou de ser lançado, você vai logo, logo, entrar na sua rede social e propagandas vão começar a aparecer pra você. Isso é normal, né? Porque é o rastreio do comportamento do cliente que se faz dentro do marketing digital. Agora, olha que coisa louca. Eu reparei, das últimas duas semanas pra cá, que alguns preparatórios já começaram a falar para o aluno se ele está desempregado, se ele perdeu o emprego por causa da crise, se ele tá vivendo agora com o auxílio emergencial do governo. Algumas pessoas estão colocando o curso no valor do auxílio emergencial pra persuadir o cara a comprar, né? Quer dizer, aquele dinheiro com o qual ele está contando pra pagar as despesas do mês, o cara já quer pegar ali pra transformar em preparação pra concurso. Estão renovando assinaturas de todas as formas possíveis. Quando você observa, aparece pra você uma imagem assim. Essa aqui é a oportunidade do ano. Esse é o concurso do ano. Esse aqui é o melhor concurso. Se você perder, você vai ficar de fora. Se você perder, você vai falecer. É uma coisa assim, sabe? É algo muito maluco. Hoje, as formas de chegar até o aluno, até o cliente, nesse caso, estão cada vez mais apelativas. Eles estão contratando gente daqui de lá tentando montar uma equipe superior à outra, certo? Pra poder justificar o valor que está sendo cobrado. Em alguns casos, fazem até uns gestos ali que parecem ser gestos de bondade, mas você deve perceber que quase tudo é pra fazer você comprar ali. Pabllo, mas o que você está falando? Porque você também vende curso online. Sim, eu vendo. É lógico. E eu vivo disso. Mas você não vai ver uma publicidade vindo uma coisa assim do tipo, você está quase passando fome? Você está aí desempregado, sofrendo? Sabe, eu não vou fazer esse tipo de coisa porque esse tipo de coisa eu acho que já é ultrapassar a marca. Outra coisa que está acontecendo, você pode perceber, é que agora alguns desses maiores gurus dos concursos públicos estão também começando a fazer programas de desenvolvimento de finanças. Quer dizer, eu vou abandonar aquele esquema do concurso público que era a bocada da vez e agora eu vou me vender como especialista em organização pessoal financeira e planejamento de vida. Ou seja, eu vou me reinventar dizendo que eu sou especialista numa coisa nova agora porque você não vai mais comprar agora um curso pra concurso público. Você vai comprar um curso pra aprender a ficar rico. Cara, curso pra aprender a ficar rico é uma coisa que sempre me faz lembrar a propaganda da Betina que tinha 2 milhões com determinada idade ali. Você acha mesmo que uma pessoa que sabe ficar rica vende um curso pra você de como ficar rico? No máximo ela vai te vender um curso de como ficar rico e esse curso ensina pra você a montar um curso de como ficar rico e vender pra outras pessoas. Como se fosse um gigantesco esquema pirâmide, certo? Só que uma pirâmide do como ficar rico. Isso está acontecendo no mundo dos concursos. E uma coisa muito louca que eu vejo é o seguinte. Alguém vem aqui e fala como você se planejar financeiramente e diz assim, ó, agora você guarda todo esse dinheiro. E aí esse dinheiro que você guardou você vem aqui e usa pra comprar o meu curso pra estudar pra concurso público. Aí você perde esse dinheiro que você guardou ou aliás, você investe esse dinheiro que você guardou sem saber quando é que vai haver outro concurso. O fato de que vai continuar havendo concurso, isso é evidente, né? Porque nós estamos indo para o terceiro ano de mandato do Jair Bolsonaro e desde o primeiro ano ele falou junto com o Paulo Guedes não vai haver concurso, não vai haver, não vai haver, não vai haver e até agora você viu aí um monte de edital saindo haja visto o momento em que nós estamos vivendo que nós temos pelo menos quatro editais, né? Que estão ali com concursos rolando na iminência de acontecer uma prova ou tendo que postergar a data de prova. Que haveria concurso ainda, isso era um fato. Agora, é interessante perceber como a crise está não só colocando o dedo na ferida dos preparatórios, mas mostrando pra você qual é o procedimento deles. Mais uma vez eu encerro o vídeo dizendo eu não sou o contrário a você investir num preparatório. o meu recado é sempre o mesmo antes de investir, pense bem e não faça uma compra por impulso invista de forma inteligente, certo? Analise todas as possibilidades analise sua renda, suas finanças faça sua prospecção e só a partir de então tome a sua decisão, beleza? É isso aí galera, espero que você tenha curtido deixa aqui o like, faça a inscrição e até o nosso próximo vídeo. Força guerreiro!